Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. No vídeo do álcool, yoga e sadhana, espiritualidade, etc., tem um primeiro passo da crise existencial que o Ayurveda nos leva, via de regra, que é, ah, mas os meus amigos, eu já não saio com os meus amigos, meus amigos de infância, a gente já não sai mais para o mesmo lugar, eu já não vou mais para o samba, eu já não vou mais para o forró, etc., ok? Então, a primeira, digamos assim, coisa que a nossa mudança de hábitos e rotina tem de bater é naqueles friends que a gente gosta, mas a gente já percebeu que seguir aquele estilo de vida não está muito compatível mais com acordar cedo, fazer saudação do sol, tomar água e morna com limão, meditar, etc., confere? Então, sei lá, nos primeiros três, seis, nove meses, no geral não passa de uma gestação. Essa questão começa a aparecer. Quando que ela explode e tal, depende muito da tua relação com os teus amigos, depende muito da quanto tempo você já faz yoga, etc., e tal. Porque se você já faz yoga desde que você nasceu, você não passa por essa crise, mas no geral, se você em algum momento yogizou, você passou por essa questão que é teu estilo de vida passa a ser diferente quando você passa a botar um pouco mais de foco na tua rotina, ok? Mas até aí, a crise existencial, ela no geral é bem light, do tipo, amigo, você não teve a vida inteira. Não é que nem pai e mãe, irmão, tio, sobrinho, etc., ok? Afilhado. Você pode botar filho, você pode botar o que foi na conta. Mas no geral, os mais próximos, pai, filho, irmão, assim, sabe? Tipo, geração acima, abaixo e na frente. É o que bate mais. Porque tem vezes. Não vamos entrar muito no mérito da coisa, mas eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu faço acompanhamento terapêutico. Ah, minha mãe votou no fulano. O que eu faço agora? Como é que eu sobrevivo? E aí, chega no momento crítico, aonde, eventualmente, a tua família nunca vai te aceitar. como você virou. Esse é, possivelmente, o pior dos cenários, ok? E aí, what to do? What to do? No yoga, a família que você nasceu é um veículo perfeito pra você enfrentar o karma que você precisa enfrentar. E só. Tudo bem que essa frase pode ser um pouco bombástica na nossa cultura ocidental, que tem muito valor da família, valor da família, valor da família, mas o nosso amigo Shiva ali atrás, ele é sem família. Tem a parva, etc. e tal, mas família no sentido de pai e mãe. meio que na trajetória do yoga. Depois de um tempo que você começa a se dedicar à tua vida espiritual, você só tem uma linha mestra. Ajuda ou atrapalha a minha existência espiritual enquanto alma encarnada nesse corpo. Porque daqui a pouco esse corpo vai morrer, minha alma vai ter que reencarnar de novo em outro corpo pelas questões kármicas, etc. E assim, lá na ave vá. E quanto menos tempo eu perder apegado a relações materiais, seja com o meu cachorro, seja com o meu pai, seja com o meu, sei lá, carro, etc. Melhor eu vou viver uma vida sem sofrimento. Não sem dor, mas pelo menos sem sofrimento. Então a ideia é a seguinte, existem relações que a gente depois de um tempo, independente se vai ser o melhor amigo desde a infância, vai ser o pai, às vezes não necessariamente tem que ser uma pessoa da família, ok? a gente vai ter que olhar aquilo e falar, é, veja bem, essa relação que existiu, atenção para a frase, hein? Essa relação que existiu no passado, ela teve a sua necessidade kármica de ter existido. Agora, a necessidade dessa relação kármica continuar existindo no presente, muitas vezes só existe porque a gente põe na nossa cabeça que a gente tem que manter aquela relação. Porque muitas vezes kármicamente a vida já se separou, ninguém tem o mesmo interesse mais, as coisas já não andam mais para o mesmo caminho e cria aquela conexão, ah, mas por que vocês tiveram uma conexão tão grande, etc e tal? Por exemplo, no meu caso com o meu irmão, a gente foi muito próximo durante, sei lá, 20, 20, 20 anos da minha vida, depois de um certo tempo. A gente relativamente não tem mais nada a ver perto do quanto a gente tinha a ver antes. E não é pelo fato de a gente não ter brigado que isso não quer dizer que a gente não possa ter um afastamento e isso ser aceitável e a gente meio que quase que não se fala mais, mas isso não necessariamente ser ruim. Porque às vezes a relação kármica que a gente precisa ter com uma pessoa, seja nossa mãe, filho, irmão, papagaio, etc e tal, ela é uma relação kármica numa era, ela é uma relação kármica num período do tempo, onde aquele karma precisava daquele veículo para se manifestar. Depois que você atravessou o rio, aquela canoa já não tem mais sentido kármico e muitas vezes para você ficar carregando aquela canoa montanha acima, você tem que fazer uma força tremenda, assim, gigantesca. então, na perspectiva do yoga, a sua família é basicamente aquelas pessoas que fazem o mesmo tipo de prática espiritual que você faz, seja ayurveda, seja o que for. Essas pessoas, elas caminham para o mesmo lugar que você. A gente estava tendo aula de sã escritórias esses dias e aí a definição de amigo era aquele que olha para o mesmo lugar que você olha. Inimigo é aquele que não olha para o mesmo lugar que você olha, ou seja, todas as pessoas que você faz o que você acredita e é fácil você fazer isso junto das outras pessoas, isso é a base da noção que a gente chama de amizade. Muitas vezes na família isso tende a andar junto, mas tem vezes que não e tem vezes que pessoas da sua família se tornam grandes inimigos da tua vida nesse momento. Aí a gente na nossa cabeça ocidental tem essa ideia do tipo assim ah, mas eu tenho que brigar com a pessoa para me afastar dela porque senão como é que eu sendo pai, filho etc e tal posso me afastar do meu pai, filho etc e tal. Você pode simplesmente porque você não nasceu grudada essa pessoa. Você não tem que nascer grudada morrer grudado com aquela pessoa. A relação que você tem kármica com teu filho com teu pai com teu cachorro com qualquer coisa que seja é com o veículo do karma e depois que aquele karma meio que se extinguiu isso acontece com tudo que for que você puder imaginar até o lugar onde você mora etc e tal não quer dizer que quando ele se extingue você precisa necessariamente terminar aquilo e cuspir no prato mas muitas vezes quando aquilo passou você precisa fazer muita força para aquilo se manter e não quer dizer que você tem que deixar tudo morrer só porque o processo kármico mas é saber cultivar saber onde botar esforço na vida para que aquilo que é sátvico ou seja você só se esforça para manter dentro da perspectiva yógica uma relação que é válida porque ela é válida e não porque ela é natural na perspectiva do yoga se você tem naturalmente uma relação tamásica ou rajásica com quem quer que seja cara que ela desapareça da tua frente no sentido de que aquilo dali só está atrapalhando você ser uma pessoa melhor não quer dizer que seja relação com a pessoa é o modo pelo qual você está se relacionando com aquela pessoa então na perspectiva do yoga você é um ser no bom sentido egoísta focado no seu processo de desenvolvimento espiritual e todas aquelas pessoas situações vocais etc que são convenientes que suportam que dão apoio a isso você cultiva essa é a tua família naquele momento e depois de um tempo dentro do yoga mais avançado você abandona todas as relações materiais e vai lá para o Himalaya etc mas assim no nível que a gente está conversando aqui basta a gente aceitar a ideia de que a gente pode ter uma relação um pouco mais afastada de pessoas que tem uma relação entre aspas biológica com a gente como se isso importasse alguma coisa isso só importa dentro do conceito de que a genética é a coisa mais importante que você tem uma visão materialista que é uma visão da nossa sociedade se você tem uma visão espiritual que a tua alma só está encarnada ali porque karmicamente aquilo era necessário porque aquilo era um resultado kármico você não tem nada a ver com aquela pessoa em si você tem a ver com o teu karma e na medida em que você consegue se libertar daquele irades e tamas melhor para você e na medida em que você tendo uma conexão energética porque existe uma conexão biológica etc e tal faz práticas espirituais mas pelo menos é dito na cultura védica que você melhora energeticamente sete gerações para trás de você e sete gerações para frente de você que é digamos o impacto kármico das coisas que você faz então a melhor coisa para conciliar situações que você tipo ah mas eu não queria que meu pai morresse do jeito que ele parece que vai morrer porque ele continua comendo da forma que ele continua comendo faz suas práticas espirituais e oferece o benefício o resultado o mérito dessas práticas para a pessoa que você acha que assim só porque você tem vamos colocar nessa palavra que ela é meio forte um apego àquela pessoa oferece aquele bônus kármico ali aquele bônus de sato fala o divino se essa pessoa tiver mérito suficiente para receber esse digamos essa doação de prana que esse prana possa ser doado para lá e aí você concilia um lugar que você está de bom humor com aquela pessoa no sentido de que você não está separado brigado etc você só está suficientemente distanciado para não ficar sendo contaminado com aquele viés kármico e ter paz existencial de que você deseja o bem daquela pessoa você aceita a pessoa como ela é você não fica estressado porque ela tinha que mudar e você não está conseguindo mudar ela e você aceita que enquanto aquela situação estiver daquela forma você vai fazendo as suas práticas você vai se quiser ir doando os benefícios dela e se algum dia as coisas mudarem não é uma questão que você tem com a relação com a pessoa A, B ou C é com a relação que você está tendo com aquela pessoa as pessoas mudam muitas vezes o divino faz algumas intervenções bastante interessantes mas isso já é uma outra história fica para um outro vídeo o ponto principal é aceita o que é benéfico para o teu desenvolvimento espiritual como válido para você continuar na tua vamos chamar assim na sua carreira ióquica e tudo aquilo que não é tão benéfico mesmo que seja uma questão de família assim etc você fala beleza vamos deixar aquilo num ponto morto ponto neutro onde você cultiva uma relação de gratidão por tudo que aconteceu de bom na vida entre vocês cultiva uma relação de gratidão por tudo que aconteceu de mal na vida de vocês que aquilo também ajudou você a ser chacoalhado o suficiente para buscar alguma resposta e de alguma maneira isso foi o que te ajudou você vir parar aqui da forma como você está isso cria um espaço interno de tranquilidade e se eventualmente a situação por algum motivo que seja muda e você pode conversar com essa pessoa depois de um tempo você não fica de mal com ela você só fica sereno em relação àquele processo kármico que passou e que você sobreviveu a ele e a vida continuou e a sua carreira iógica continua aí procurando seus caminhos certo? pode comentar quer marcar a sua sessão? escreve para tiagonamaste arroba gmail ponto com que te respondo por lá fantástico conheça a joia da coroa no nosso canal setor de psicologia védica senta assiste lá que tem um material muito bom quer receber nossas notificações gratuitamente aperta aí o sininho mantenha ele ligado e namaste anti, shanti, 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 hi, hari, yom tchau